Fala rapaziada do canal do Zero Bia, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Henrique e sejam bem-vindos ao canal rapaziada E no vídeo de hoje, como prometido, eu vou estar fazendo um dia de entrega pra vocês, beleza? Eu acabei de receber uma entrega aqui pelo aplicativo da Rappi, beleza? Que é o que eu estou, por enquanto, trabalhando Eu estou esperando aí eu ser aprovado no iFood e no Box Delivery também, beleza? Quando eu for aprovado eu vou estar fazendo um vídeo aí mostrando pra vocês, fechou? Bom, mas hoje aí a gente vai de Rappi, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês a entrega que eu vou pegar Fechou? Acompanha aí rapaziada Essa foi a entrega que eu peguei, beleza? Bom, ele vai me dar endereço aqui na parte de baixo, né? Eu vou estar pegando ali no PagMenos, que é uma farmácia, beleza? Bom, aí o que acontece? Eu já aceitei o pedido, beleza? A partir do momento que eu aceitei o pedido, ele vai aparecer essa página, beleza? Aí ele vai me dar aqui, ó, navegue usando Aí vai estar dando a opção ou o Google Maps, que é o que eu mais utilizo Ou então o Waze Mas como eu não tenho um Waze aqui, aí eu uso geralmente o Google Maps, beleza? Mas eu vou mostrar uma coisa pra vocês antes Aqui na parte de cima, ele vai te estar mostrando o valor que eu vou estar recebendo dessa entrega Aí ele vai me estar mostrando aqui o lucro após a conclusão das ordens Que é a PagMenos na farmácia ali É Chácara Santo Antônio, beleza? O meu ganho depois disso vai ser de R$12,20, beleza? Bom, feito isso, eu vou colocar aqui, ó Navegue Google Maps E vou confirmar Aí vai aparecer a página Eu estou a 4 minutos do local, beleza? Vou colocar em Iniciar Bom, ele me dá a rota E agora é só a gente ir, beleza? Bom, rapaziada Acompanha aí, beleza? Música MTCB 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 Tchau, tchau. Já chegamos no estabelecimento, beleza? Aí o que acontece? Quando você chegar, você vai vir aqui na parte do aplicativo. Aí você vai clicar aqui, cheguei no estabelecimento. Aceitar. Aí o que acontece? Esses são dois pedidos que eu estou pegando aqui, beleza? Bom, vou encontrar com o Chopper, que é o Gabriel, beleza? Para retirar os pedidos. Depois que eu retirar os pedidos, eu vou vir aqui, ó. Eu tenho o pedido e ele vai me dar o endereço da cliente para poder estar fazendo a entrega, beleza? Bom, eu vou pegar os produtos lá na farmácia, porque não pode gravar, beleza? E já voltei com vocês, fechou? Bom, rapaziada, já retirei o produto, beleza? Está aqui do lado. Bom, feito isso, o que acontece? Quando você vai no estabelecimento, você tem que dar esses códigos aqui, ó. Está vendo? Às vezes ele pede os quatro últimos, que é o 8762, ou então os três últimos, que é o 762, beleza? Feito isso, o que acontece? Eu já tenho um pedido, vou clicar aqui, ó. Eu tenho o pedido. Aceitar. Aí vai me dar o endereço da cliente, beleza? Daí é o mesmo esquema. Navegue usando. Maps. Confirmar. Vai estar calculando a rota. Dezoito minutos. Bom, um pouquinho longe, mas vamos lá. Iniciar. Bom. Siga na direção nordeste, na rua Branco de Moraes, em direção à rua Alexandre Dumas, e depois vire à esquerda, na rua Alexandre Dumas. Bom, vamos lá então, beleza? É mais. Beleza? Aí o que acontece? Quando a gente chegar no destino, a gente aperta aqui, ó. Cheguei ao destino. Aceitar. Daí eu vou me informar lá direitinho na portaria. E depois que eu entregar o pedido, eu venho aqui e entreguei o pedido, eu vou mostrar pra vocês também como é que é, beleza? Pra finalizar. Mas é bem simples. Bom, já sei o que já, pessoal. Deixa eu me informar aqui direitinho. Olá, meu amigo. Opa, tudo bem? Bom dia. Bom dia. É uma entrega da Rappi? Da Rappi? Isso. Pra quem aí, Fera? Seria aqui pra... Apartamento 124, Graziella. Pode deixar? Então, eu precisaria do código de confirmação. Ah, eu vou ligar lá pra ela, sua nome. Perfeito. Qualquer coisa ela pode me mandar pela mensagem aqui, eu deixo na portaria. Tá bom. Beleza? Valeu. Valeu. Agora, rapaziada, é só aguardar só que ele vai entrar em contato com a... Com a cliente. É só esperar, beleza? Bom, rapaziada. Eu acabei de deixar aqui a encomenda pra cliente. Olha o que acontece. Às vezes, tem cliente que não tem um código de confirmação. Eu não sei como é que funciona essa parte. Pode ser que, às vezes, ele compre pelo site. Eu não sei muito bem. Aí, o que acontece? Não tem um código de confirmação. Daí, é só eu apertar aqui, entreguei o pedido. E já vai estar liberado pra poder fazer outra entrega. Beleza? Eu tava aqui mostrando pra vocês. Fechou? Entreguei o produto pra cliente, né? Deixei na portaria, no caso. Daí, o que acontece? Como ela não tem um código de confirmação, é só eu vir aqui, ó. Entreguei o pedido. Aceitar. Pronto. Dá baixa automaticamente. Aí, agora, eu posso já estar recebendo outras entregas. Acontece o seguinte. Quando o cliente tem um código de confirmação, aí você vai lá e entreguei o pedido. Vai aparecer um campo onde você vai ter que colocar seis dígitos, né? Que, no caso, são seis números. E daí, bom. Aí, vai dar baixa, beleza? Bom, aí, o que acontece? Eu venho aqui. Vamos ver quanto que eu fiz nessa entrega. Como vocês já sabem, que eu já mostrei no começo, né? Mas, só pra confirmar. Doze e vinte. Beleza? Primeira entreguinha aí. Fechou, rapaziada? Rapaziada, como vocês viram aí, é algo bem prático, bem rápido. O aplicativo também é muito prático de usar, beleza? Pra você aí que tá pensando em trabalhar com aplicativo. Aí, ó. Em uma entreguinha, em menos de uma hora, doze conto. Às vezes, você trabalha aí um dia no trabalho. Se você for pegar aí, a hora que você recebe é cinco, seis reais, mais ou menos. Beleza? Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí. A gente hoje tá batendo a meta aí de duzentos e cinquenta e dois. Foi o que eu vi hoje, de inscritos. Espero que você que tá chegando agora, se inscreva aí no canal. Vai ter muito conteúdo sobre a RAPA aí, sobre os outros aplicativos. Só tô esperando ser aprovado. Demora um pouco. Beleza? Ó. Tô até suando, porque hoje tá um solzão aqui. Deixa eu até baixar o vidro aqui. Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu levantar um pouquinho, mas por causa da iluminação. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, pede aí nos comentários, dá sugestões, às vezes vocês estão com dúvida. Mais pra frente eu vou estar trazendo aí sobre a Smart Mail, beleza? Que é como a gente recebe esse valor da RAPA, beleza? Só tô esperando chegar o próximo dia de pagamento, fechou? Então é isso, rapaziada. Se inscreve no canal se você é novo, que eu vou estar trazendo muito conteúdo da hora aí pra vocês, beleza? Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e é nóis. Fui. Rapaziada, mal finalizei o vídeo agora pra vocês, já apareceu o outro, tá vendo? Ó, no Samashê. A gente vai aqui, ó. Aceitar pedido. Acabei. Tinha finalizado agora, pessoal. Entro pra vocês. E já apareceu outra entrega já pra fazer. Bom, é no Samashê. Aí é aquele mesmo esquema. Navegue usando. Aí a gente vai aparecer lá o Maps. Beleza? E, rapaziada, outra dica também que eu dou pra vocês é o seguinte. Que nem eu tô aqui na entrega. Entendeu? Aí o que acontece? Sempre vocês esperam de 10 a 15 minutos no local pra ver se vocês conseguem pegar mais entrega, entendeu? Pra vocês não ficarem rodando aí, gastando gasolina, fechou? Sempre dou essa dica, que nem, vamos supor. Você sempre espera de 10 a 15 minutos pra poder... Às vezes você ficar no local porque às vezes aparece entrega igual. Apareceu agora. Acabei de fazer o finalzinho do vídeo pra vocês. Já tocou de novo, já. Beleza, rapaziada? Se eu tivesse segurado mais um pouquinho, vocês tinham visto. Fechou? Então, beleza, rapaziada. Mais uma vez aí. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Falou, rapaziada.